Salve, salve galera! Chegando aqui para a nossa segunda aula, hoje eu vou estar criando os módulos, os relacionamentos e preparando o nosso módulo de sorteio para receber um UUID no lugar de um ID padrão autoincremento. Beleza? Então, bora codar! Então, vamos que vamos! Estou aqui em Develop, vamos revisar nossa tarefinha, que é criar módulos de relacionamento. Então, eu tenho que criar o módulo do sweepstake, fazer ele utilizar UUID no lugar de ID, como a chave primária no módulo, criar o módulo participante e os relacionamentos. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas vamos lá então. Então, já estamos para o nosso projeto rodando aqui. Já vou dar o nosso sale art make model para criar um módulo. Isso daqui ele vai criar um arquivo módulo aqui na pastinha módulos, num padrãozinho já pré-definido pelos engenheiros do Laravel, né? Então, sale art make módulo. Nossa, deu branco no nome da tabela agora. Vamos olhar aqui numa só. Sweepstake, eu ia colocar Sweepstake, né? O módulo é no singular. Então, ele vai aparecer aqui para a gente. Beleza. A primeira coisa que eu vou colocar é o protected, protected fillable. Certo? E vou colocar aqui as colunas que a gente quer que seja fillable, preenchível. Então, aí a gente vai ter user ID, number of winners. A gente vai ter o end date, legal. A gente vai ter o description. Perfeito. Então, o que que a gente quer fazer? O Laravel, por padrão, como eu falei, ele sempre vai estar imaginando que as tabelas, que os módulos vão estar tratando o ID como uma chave inteira autoincremento. Mas a gente não quer isso. A gente quer, no nosso caso, a gente quer uma chave do tipo char, uma string, um texto, que ela não seja autoincremento. Então, a gente tem que fazer aqui duas mudanças importantes, que é o keytype, que a gente vai mudar para string. E o implementing, a gente vai passar para false. Beleza. Mas aí, desse jeito aqui, eu teria que fazer o seguinte. Vim aqui, criar um ID. Deixar o ID como fillable também. para toda vez que eu criasse o meu sorteio, eu ia ter que passar o UUID. Mas tem uma forma que a gente pode fazer, utilizando o método do próprio model, para que ele já, no evento de criação de um dado, de um sorteio, a gente já traga o UUID para dentro do nosso model. que é, basicamente, utilizando a função, o método estático do boot, do model. Então, eu vou criar aqui, logo depois das minhas variáveis, public static function boot. Então, para eu não perder as funções do boot do model, eu estou trazendo ele aqui também. E aí, vou adicionar um evento, que é um static. Eu quero o creating, na hora que eu vou estar criando o meu model, o meu objeto. Então, aqui a gente vai colocar uma closure, que vai receber um model. E aqui dentro, o que eu quero fazer? Por medida de segurança, se tiver vindo vazio o ID, aí que eu vou fazer o que eu quero fazer, que é gerar, sempre, automaticamente, o UUID nessa coluna. Então, aqui, o que eu vou fazer? Model ID vai receber nosso UrtomateSupportString e o UUID. Show! Maravilha! É isso! Então, sempre que acontecer um evento, criação desse model aqui, eu vou estar jogando o UUID na coluna ID. Certo! Legal! Se você pesquisar como utilizar a primary key na internet e tal, o pessoal, geralmente, cria uma trait e deixa essa trait dinâmica para que ela funcione em qualquer módulo. Mas, nesse caso, a gente tem três módulos no projeto e só um vai utilizar. Não vejo motivo algum para eu criar uma trait nesse momento. Então, eu vou deixar aqui no boot do meu módulo. Beleza? Aí, como eu falei, vamos vir aqui no nosso JuruList aqui, ó. Isso aqui tá ok. Isso aqui também tá ok. Dá uma olhada ali na gravação. Você tá gravando mesmo? Tá gravando mesmo. E agora eu vou criar o meu primeiro relacionamento, que é o sorteio pertence a um usuário. Então, vamos lá. É uma função pública. Então, eu vou colocar... Vou chamar de user a função, né? Porque é o usuário dono do meu sorteio. Então, user. E eu vou retornar um relacionamento do tipo belongsTo. e ele pertence à classe user. Olha que legal. Vamos dar uma olhada aqui no Lara. Do oneToMany. E a gente tem que achar aqui o belongsTo. É o inverso do oneToMany, né? Do hasMany. Então, pra gente acessar os donos do usuário, basicamente, o que tá falando aqui, a gente utiliza o belongsTo, que é o inverso do compramentos. Certo? Legal. Por enquanto, nesse modo, a gente só vai ter esse. E aqui, no usuário, a gente precisa criar um relacionamento também, que é o sorteio. Sorteios, né? Um usuário pode ter vários sorteios. Então, a gente vai retornar um relacionamento. HasMany. OneToMany, lá na documentação do Lara. Opa! Escrevi ele. Sweepstake. Class. Bonitinho. Muito bom. Deixa eu mudar de Grant, né? Task 3. A gente tem um model novo do Sweepstake e uma modificação no usuário. Vamos comitar. Creating Sweepstake model and including relation chips. Eu ia colocar chips com E. Eu ia virar ovelhas. Vou dar um puxzinho nisso. Foi. Bonito. Vamos testar se isso já está funcionando. Então, a gente pode dar um sale art tinker e criar um novo usuário para a gente. Então, eu vou usar o model de usuário aqui. E vamos cadastrar ele aqui. Nome. Lucas Silva. E. Lucas Silva. Lucas arroba teste.com. E vamos aqui. Password também. A gente precisa passar. 2, 2, 3. E é só isso que eu preciso passar no usuário novo que eu estou cadastrando aqui. Ele vai criar. Então, se a gente vir aqui. Nome. Lucas. E-mail. Senha. Criado em. Atualizado em. E o ID é 2. Eu já fiz um teste aqui antes. Então, por isso que está ficando com o ID 2. Legal. Então, a gente já tem nosso usuário aqui bonitinho cadastrando. Agora, eu quero criar um sorteio para ele. Então, vamos de sweepstakes. Sweepstake. Create. Ops. Eu fiz aqui. Sweepstake. Deixa eu ver o negócio. Ah, beleza. Eu achei que eu ia precisar dar um composer. Dump update. Outload lá. Dump. Outload. Mas não precisou. Ele já achou aqui. Então, vamos criar o nosso sorteio. Então, a coluna ID eu não preciso passar. Eu vou passar o user ID aqui. Mais fácil. Aqui já passa o ID. Já vai relacionar os dois. Number of layers. Vou falar que esse sorteio tem dois. Eu podia deixar isso em branco porque eu deixei como default 1. Então, ele já ia cadastrar. End date. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. 2022. O sorteio vai ser dia 20. Opa. 6. 20. Às 10 horas. Description. Sorteio de teste do Lufthines. É isso. Então, se eu fiz tudo certo aqui na parte do boot de criar o UUID, eu tenho que criar uma entrada lá no banco de dados e ele já tem que trazer um UUID sem eu estar passando nada aqui. Vamos lá. Vamos entrar no model. Vamos aqui. Opa. Criou. Olha que maravilha. Relacionado ao user ID com dois ganhadores. Sorteio dia 20 do 6, às 10 da manhã. Sorteio teste do Lufthines. Criou um UUID. Aqui ele já até traz a classe que cria o UUID, mas no banco, obviamente, só vai ter isso daqui e lá. E os timestamps padrão que já traz. Aí, legal. Vamos ver se o nosso relacionamento está funcionando. Então, eu vou criar aqui. Vou pegar o usuário. Vou pegar o usuário de ID2, que é o que a gente criou. Opa. 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 Aqui. Beleza. Então, eu trouxe aqui o meu usuário. E aí, eu quero saber quais os sorteios que esse usuário criou. Então, eu posso vir aqui e escrever o relacionamento que eu criei. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então, ele traz um array, né? Porque eu tenho... Um usuário pode ter vários sorteios. Então, eu trouxe aqui o ID, o user ID, o número de ganhadores. O número de ganhadores, né? Pode ter nesse sorteio. Não que já saiu dois ganhadores. End date. É a data do sorteio. Description. Criação e a última atualização. E o contrário, eu posso fazer o contrário também. É... Sweepstakes. 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 Vou pegar um só. Sweepstakes. Vou dar um first aqui. Que vai trazer. Aí, eu quero saber, ah, quem que criou esse sorteio. Então, eu posso vir aqui e dar o user. Aí, ele vai trazer uma instância do user com os dados. Tudo bem. Em torno desse cara aqui. Repara que esse cara, esse relacionamento que é um belongs to, ele traz um objeto. Porque ele sempre vai ser uma coisa, uma coisa só. E quando eu chamo o relacionamento sweepstakes, que é um has many, ele vai trazer um array. Porque aqui pode ter um ou mais itens dentro. Certo? Tá bom? Tá ligado nesse tipo de situação aqui. Maravilha. Então, a gente já tem aqui. Falta criar o nosso último módulo. Que é o participante. Deixa eu sair do tinker. Goodbye, tinker. Vamos aqui, então. Criar o nosso módulo de participante. Criou aqui. A mesma coisa. Protected. Infillable. Vamos ver as colunas aqui. Então, a gente tem o sweepstakes.id. Name. E-mail. E-awarded at. Legal. O sweepstakes.id. O sorteio que esse cara tá participando. O nome e o e-mail. E a data que ele foi premiado, né? Se ele for premiado. Então, a gente não precisa fazer nada disso do que foi feito aqui. De colocar o keytype, o incrementing. A gente só vai precisar, nesse caso, criar os relacionamentos. Que no caso aqui é um relacionamento só. Mesma ideia do user com o sweepstakes. Um participante, ele pertence a somente um sorteio. Então, a gente vai colocar aqui sweepstakes. E a gente vai retornar um relacionamento do tipo belongs to sweepstakes class. E aqui, no sweepstakes, a gente vai adicionar participantes. Perfeito. Temos nossos relacionamentos funcionando. De um pra muitos e o inverso deles também. E a gente pode testar o funcionamento disso. Então, a gente já tem um usuário criado e um sorteio criado. Vamos, então, adicionar um participante a esse sorteio. Participante. Espera aí. Vou pegar o ID aqui, ó. Mais fácilzinho. Participante. Create. Então, o que que a gente vai passar? O que que a gente vai passar? Boa. Creepstake ID. Nossa, apertei o Trank que quebrou tudo aqui. Apertei Ctrl Z, cara. Eu travei o Tinker. Vamos de novo. Aqui. Vamos copiar esse cara aqui. Vírgula. 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 Name. E-mail. 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 Na verdade, o Warded yet não é fillable. Eu vou colocar ativamente esse valor quando eu quiser. Então, ele não é fillable mesmo. E-mail. Vírgula. Arrugacast.com. Beleza. Temos aqui criado. E vamos ver. Vamos pegar aqui o nosso sorteio. Take first. E eu quero saber os participantes que tem no meu sorteio. Estão aqui. Estão aqui atrás para a gente. Os participantes. Certo. Então, essa primeira aula, sem segredo. Eu vou dar uma reforçada aqui no que é nesses relacionamentos. Vou reforçar o banco rapidinho. Por que que eu fiz um relacionamento de usuários has many sweepstakes? Porque é um relacionamento de um para muitos. Um usuário pode ter muitos sorteios. Pode ter vários sorteios diferentes. E um sorteio, ele pertence somente a um usuário. Então, por isso que é um relacionamento único para ele. Sorteios tem muitos participantes. E um participante participa apenas de um sorteio. Ah, eu poderia falar que um participante pode participar de vários sorteios? Poderia. Mas aí, eu teria que fazer diferente. Eu ia ter que, ao invés de participantes ser alguma coisa, eu teria que ou criar um usuário para ele, para ele conseguir ver os sorteios que ele está participando e tal. Mas eu quero fazer um bem mais simples. Eu quero que o cara veja dois inputs. Nome e e-mail e mais nada. Sem precisar se cadastrar, aceitar no e-mail, se deu certo e tal. Ele vai só colocar nome e e-mail e toca o pau, sabe? Então, por isso que eu criei essa entidade de participantes. Posso vir um dia, transformar esse cara em um tipo de usuário e ser único esse cara participar de vários sorteios e eu saber quem é quem sem, tipo, às vezes repetir o e-mail da minha tabela? Posso. Mas não vem ao caso agora. Então, um sorteio tem vários participantes e um participante participa apenas de um sorteio. de um sorteio. Certo? Então, a aula de hoje fica aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Deixa o likezinho e a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai começar o front e começar a codar de fato aí as nossas interfaces. Beleza? Valeu e até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.